Eu queria aqui uma salva de palmas para o Capra. Boa noite, me escutam bem? Obrigado por estarem até essa hora aqui para ver, falar sobre algoritmos. Para a galera de desenvolvimento que está acompanhando aí também de pertinho, acho que vão curtir o que a gente vai falar bastante aqui, tá? Bom, a gente está vivendo em uma sociedade e numa era cada vez mais atropelada por algoritmos. Eles estão na nossa volta, estão em tudo que é lugar. Na verdade, nesse momento tem um algoritmo controlando o que vocês vão receber de conteúdo no smartphone de vocês. Quando vocês estão fazendo uma busca no Google para saber, tá, mas que diabo é Capra, né? Quando vocês estão buscando, o conteúdo que está vindo para vocês é diferente da pessoa que está sentada ao lado de vocês. Isso tudo está acontecendo porque alguém determinou regras para isso funcionar. Eu vou mostrar para vocês exatamente como isso funciona por trás da máquina. Então, vou mostrar como que se constrói um algoritmo, vou mostrar o que está por trás e quem pilota essa maquininha, como é que funcionam essas regras e, principalmente, vou mostrar um monte de para onde que isso vai com relação à inteligência artificial, tá? Eu sou um cientista de dados. No meu dia a dia, o que eu faço no meu dia a dia, na prática, é liderar um time de cientistas de dados, tá? Eu fico dentro de um laboratório de dados, de Big Data, tá? Eu e meu time, aliás, meu time está junto aqui hoje também, tá? E a gente fica investigando formas e encontrando padrões dentro de grandes dados. Deixa eu afastar aqui, parece que está pegando, melhorou? A gente fica buscando padrões dentro de grandes dados públicos, abertos e corporativos, obviamente, nesse caso, até de aplicativos, né? Se vocês tiverem a oportunidade de, em algum momento, estarem em Porto Alegre, lá, e nos fazerem uma visita... Deixa eu só passar aqui que está... E nos fazerem uma visita no nosso laboratório, tá? A gente está sempre lá de portas abertas para receber, tá? É em Porto Alegre. Eu vou mostrar ele rapidamente para vocês. Esse é o espaço. E essas telas que vocês vão ver, ficam trazendo dados em tempo real de tudo o que as pessoas estão falando dentro de qualquer espaço da internet. Seja um blog de notícias, redes sociais, tudo isso a gente fica coletando, sempre informação pública e jogando para dentro dessas telas. E aí a gente tem uma capacidade de começar a analisar essa informação, processar e até entender como que funciona o algoritmo por trás disso, tá? Bom, a gente acredita que é possível empoderar pessoas através de dados, tá? Que se a gente entregasse uma melhor, uma informação mais organizada, qualificada para um grupo de pessoas, o que nós teríamos no final eram pessoas com mais poder de decisão. O que o algoritmo muitas vezes faz é exatamente mudar isso, né? Porque ele entrega uma informação de acordo com uma premissa pré-determinada por ele. Que é exatamente como eu vou mostrar para vocês que isso funciona. A gente está com um probleminha aqui. O nosso... Esse é o nosso mantra, tá? Que a gente carrega junto lá. Que a gente gosta de torturar dados até que em algum momento eles confessem algo para a gente. Então é isso que a gente tem como mantra e como a gente carrega como frase, mensagem nossa. É sempre essa frase que a gente leva, porque é isso. Quanto mais a gente conseguir entender a torturar essa informação, mais descobertas a gente vai fazer. Como eu comecei a conversa aqui com vocês, todo mundo está gerando uma quantidade de dados absurda. Imagina essa campus que a gente está dentro agora. A quantidade de dados que tem disponível aqui dentro, nesse momento, né? O que a gente pode fazer com tudo isso, né? Como é que a gente pode entender tudo isso? Primeiro a gente tem que dar um passo atrás e entender que o conceito de toda essa velocidade de dados, volume e variedade, é o conceito de Big Data. Então assim, mais do que qualquer coisa, por trás tem um grande volume, uma grande velocidade e variedade de dados, tá? O que a gente vai fazer com isso? Ou como que a gente usa isso? Aí começa a entrar um pouco da complexidade. Imagina que o jeito que a gente aprendeu a consumir informação no nosso dia a dia, ele foi linear. Durante toda a nossa vida, a gente começou consumindo papel ou as pessoas mais velhas, né? Consumiu informação através de papel, depois a televisão entrou e aí entrou a internet. Acontece que quando a internet entrou, ela gerou um problema para a gente, tá? O que que aconteceu? Primeiro ela fez uma coisa que a gente não acreditou que era possível. A informação vivia no topo. Ela era entregue só para pessoas que tinham vantagem com relação à informação. Grandes empresários, políticos, ou seja, pessoas que de alguma forma conseguiam até manipular o que ia chegar para a gente de resultado. Quando a internet chegou, o que aconteceu foi que ela desmontou esse conceito, tá? Ela democratizou o acesso à informação. Ela disse, todo mundo pode ter acesso a uma informação tão rápida quanto um político ou um grande executivo. O que fazer? A questão é, quem é que tem maior capacidade ou melhor capacidade de filtrar essa informação que a gente mesmo vai consumir? Imagina se você tivesse a possibilidade de ligar uma maquininha agora e pegar os dados de todos aqui dentro. Por onde eu começo? O que que eu faço com tudo isso? E aí tem duas soluções para esse problema, tá, gente? E eu vou falar sobre essas duas soluções aqui com vocês. A primeira delas é o seguinte, entendam o volume de informação correndo. Isso aqui é publicações sobre um determinado assunto e esse timeline é real, ele não está acelerado. Leiam o que está aqui e analisem essa informação. Não é possível fazer a olho nu. Vocês precisam encontrar um jeito de tratar isso. Porque isso, na verdade, é um verdadeiro overload de informação, né? Desculpa, passou aqui. Mas a gente está vivendo um overload. Ele não tem, nós não temos mais capacidade de processar tudo isso. A gente precisa de ajuda. A gente não tem mais possibilidade de fazer isso sozinho. Para fazer isso, como eu comentei antes, tá, estou tendo dificuldade com o passador aqui, tá. A gente tem dois caminhos. Um caminho mais científico é daquele, da pessoa, do matemático, do estatístico, daquela pessoa que tem um maior gosto pela ciência e tem interesse em pegar esses grandes volumes, daqui a pouco usar isso ou colocar isso dentro de um laboratório, né? Para começar a descobrir métricas, criar algoritmos, criar mapas de decisão, criar dashboards. Então, é aquele cara que gosta da área hard, ou seja, de pegar lá e botar a mão na massa, como uma galera que está aqui, né? Obviamente, não é todo mundo que conhece esse caminho ou que gosta desse caminho, tá. A gente gosta, é o que a gente faz lá no nosso laboratório. Lá no laboratório, a gente fica pegando, jogando toda essa informação e fazendo esses cruzamentos. Quando a gente cruza tudo isso, eu consigo pegar, por exemplo, o Campus Parts lá e começar a fazer uma análise em tempo real com vocês. Aqui eu estou pegando um algoritmo que organiza as principais palavras e ele vai classificando tudo que está se falando sobre o Campus agora. Lembrem que é tempo real. A informação vai se auto-organizando. Quando ela se auto-organiza, automaticamente ela me gera insights ou highlights sobre tudo o que está acontecendo. Um aplicativo aberto, está disponível na internet, vocês podem acessar ele e fazer a mesma coisa que vocês estão vendo aqui. Tem um monte deles disponível. Para fazer isso aqui, não precisa muita coisa, tá. E, na verdade, com tanta ferramenta disponível, essa aqui é uma ferramenta que coleta todos os emojis disponíveis que as pessoas estão publicando dentro da internet. E eu posso ver tudo acontecendo, se eu der um clique lá em algum deles, tá. Vocês vão ver que eu vou clicar lá. Eu consigo ver exatamente a conversa que está usando esse emoji nesse exato momento. Repare a velocidade da informação e a velocidade que tudo isso está acontecendo. Preste atenção em tudo, no que isso significa. Quando a gente constrói um projeto para um cliente, tá, a gente atende, por exemplo, o Rede Globo. E a gente foi lá na Rede Globo e ajudou a Rede Globo a construir um dashboard para eles tomarem decisão em tempo real sobre relacionamento com o público deles. Se vocês entrarem lá na Rede Globo, vocês vão ver o time de decisão. O próprio Carlos, que está aqui também no evento, lá na outra ponta, tá, fazendo a palestra dele. E mais um grande grupo de pessoas lá olhando para isso e tomando decisão. Mas esse caminho é trabalhoso, né. Por quê? Você tem que construir do zero um processo de decisão e instrumentalizar ele com ciência para poder resolver o processo de decisão. Tem um outro caminho mais fácil, tá. Hoje a gente tem um monte de ferramentas disponíveis para acelerar isso, que são os algoritmos. E agora eu vou mostrar para vocês como funciona essa lógica dos algoritmos, tá. Vou contar em detalhes como que isso funciona. Agora, repare o seguinte, esse mesmo gráfico veio para vocês antes, mostrando como a ciência interferia na linha de consumo de informação. Agora ele está mostrando que ao invés do caos, os algoritmos nos ajudaram. Eles diminuíram o número de informação que a gente recebe. O algoritmo do Google, nossos smartphones já indicam caminho para a gente percorrer. O Netflix, o Spotify que recomendam e nos dão o melhor conteúdo de acordo com as nossas preferências. Então, eles estão trocando, né. O que essas empresas fizeram é, eles disseram, você estaria disposto a trocar os seus dados por um produto melhor? Aí vocês vão dizer assim, eu tenho dúvidas sobre essa pergunta. Mas quantos de vocês plugaram as contas de vocês de Facebook, Spotify, Netflix, para receber recomendações melhores dos sistemas? O que vocês fizeram naquele momento foi dizer, gente, eu quero receber um radar de novidades que faça sentido comigo. Eu quero que as recomendações de seriados do Netflix, né, tenham a ver comigo. Porque se não estiver comigo, por que que eu vou estar, então vocês estão fazendo, eu vou me conectar, dar meus dados do Facebook para esses caras e a gente está indo para lojas físicas, tá. Então, vamos lá, Amazon Go, agora vai começar a fazer recomendação dentro de uma loja física. Enquanto você está olhando o produto na prateleira, ele vai dizer, cara, não precisa comprar esse produto, tu tem em casa ainda. Tu tem tanto estoque na tua casa desse produto. É exatamente esse o conceito por trás do Amazon Go, tá. Então, essas pessoas estão trocando dados, né, estão trocando por coisas melhores. É como se a gente pegasse uma linha aqui e dissesse o seguinte, amigo, tu tem teus dados previstos aí, teus dados privados, e eu tenho que te entregar produtos genéricos. Vamos fazer uma troca? Tu vai ser mais transparente com os seus dados e eu vou personalizar o teu produto final. E eu vou te entregar uma recomendação melhor do que tu vai consumir de produto. Então, só que por trás disso, o que funciona nessa máquina para te entregar um produto mais personalizado, são o tal dos algoritmos. A engenharia dele é mais ou menos simples, tá. Imagina que a engenharia do algoritmo funciona da seguinte forma. Eu tenho muitos dados disponíveis dentro do meu banco de dados. Eu pergunto o que eu vou mostrar para essa pessoa e decido o que é mais interessante para ela ou não, tá. Os algoritmos de Facebook, de Google, que são esses que vocês estão vendo, fazem exatamente isso. São regras pré-configuradas que, conforme a repetição e hábito de vocês, eles começam a entregar um conteúdo mais condizente com as características. Desde publicidade até um filme, até um seriado, tudo dentro do mesmo cenário, tá. Então, esses aqui são os algoritmos dessas empresas que a gente está falando. Quando, aqui, por trás da máquina, o que o algoritmo faz? Ele clusteriza. Vocês estão vendo o meu perfil, a minha personalidade, desmascarada por um algoritmo. Ele está dizendo que hora que eu consumo mais conteúdo, que tipo de conteúdo que eu gosto de consumir, quais são as minhas características, se eu sou um cara mais alegre ou um cara mais triste. E essa personificação que o algoritmo faz, que está dentro do Google de vocês, dentro do Facebook de vocês, vai me entregar um conteúdo de acordo com essas características. Se eu sou um cara que gosto mais de preto, ele vai me entregar uma publicidade com mais coisas pretas do que para outra pessoa. Então, ele usa essa característica de personalidade e também uma clusterização social, tá. Que ele diz o seguinte, ah, o Capra é amigo de fulano. Então, se ele é amigo de fulano, a probabilidade de ele gostar de tal coisa é de tanto por cento. Quanto maior a probabilidade, a clusterização social vai me entregando o conteúdo mais associado com isso. Então, no fim, se a gente olhar por trás desse negócio, o que tem por trás do algoritmo é que ele simplesmente encontra um padrão e nos encaixa nas estatísticas. Eu, assim como vocês todos sentados aqui dentro da feira, são parte de estatísticas. A gente faz parte desse negócio. A gente faz parte de um cluster que talvez a gente não gostaria de fazer parte. Aí vocês vão me falar assim, tá, Capra, legal esse negócio, né, mas quem é que configura isso? Quem configura um algoritmo é sempre um ser humano. As regras de um algoritmo sempre passam pela determinação do ser humano. O algoritmo faz repetição, ele automatiza uma decisão humana. Então, se eu ensinar para a máquina, máquina, tudo que acontecer sobre isso, tu toma tal ação. E ela vai fazer uma repetição daquele processo em tempo contínuo. Então, ela vai pegar uma determinação humana e vai sistematizar isso. Então, quando vocês verem uma... Esse aqui é o gráfico que mostra as 20 histórias, as top 20 histórias que tiveram mais repercussão ou engajamento durante as eleições americanas. Reparem que em maio e julho, as notícias falsas ultrapassaram o engajamento das notícias verdadeiras nos Estados Unidos. O que que fez isso acontecer? O que fez isso acontecer foi simples. Mais pessoas clicaram em mais notícias falsas e a aproximação e o algoritmo fez com que essas pessoas entregassem também para os amigos deles as notícias falsas. É uma bola de neve. Quem fez com que as notícias falsas se tornassem maiores do que as notícias verdadeiras foi a gente. Porque a gente clicou mais em notícias falsas. A mesma coisa acontece aqui. Quando vocês clicam num link qualquer de uma notícia falsa, uma bobagem que vocês estão clicando, não estou falando das coisas divertidas, estou falando uma coisa que é uma mentira claramente num link. A partir daquele link, vocês iniciaram uma corrente que vai fazer com que todos os outros recebam aquele conteúdo lá. É por isso que o algoritmo entregou mais notícias falsas nesse período. Capra, essa notícia é aterrorizante. Eu quero zerar os filtros. Eu quero simplesmente sair dessa história. Eu não quero mais fazer parte desse negócio aí. Tem duas alternativas para te sair de dentro do algoritmo. Primeira delas, sai da internet e esquece a tecnologia, que é uma coisa impossível. Não vai voltar, não vamos recuar a tecnologia, nós só vamos acelerar. A outra possibilidade é que vocês zerem todos os registros que vocês têm dentro da internet. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que vocês vão ficar alguns dias zerados. Até que vocês comecem a consumir conteúdo de novo. Quando vocês começarem a consumir de novo, o que vai acontecer é que vocês vão voltar para o cluster. E vocês vão ver que vocês vão voltar para o mesmo cluster. Porque aquele cara que está dentro do cluster são vocês. O que vocês gostam e as características e personalidades de vocês, não é a máquina que está dizendo. Aquele lá são vocês que estão lá dentro. Ah, tá, mas eu quero ver algumas coisas diferentes. Eu não quero ficar só dentro do que a máquina me entrega. Então, não é zerar. É fazer escolhas. E fazer escolhas é possível, tá? A gente pode configurar ou sair da forma automática de receber informação. A gente tem como encontrar caminhos e sair de dentro da bolha. Por mais que você esteja de alguma forma... Óbvio que você está gerando uma segunda bolha, né? Mas é possível fazer isso, tá? Só que para fazer isso, tem que entender mais sobre o lado de trás dessa história. Tem que entender que por trás de todos aqueles algoritmos estão os dados. Eu tenho que entender que para eu poder usar o dado, eu preciso conectar ele com um outro dado e criar uma análise. Ou seja, uma informação. Depois eu conecto com o meu conhecimento e quanto maior isso na pirâmide, maior o valor daquela informação para mim. Então, a gente precisa estudar a ciência da informação um pouquinho para poder usar isso, tá? Porque é uma coisa inevitável. Se a gente está vivendo esse presente tão digital, com tudo conectado, o futuro não vai ser menos analítico. Cada vez o futuro vai ser mais analítico, tá? E quando eu digo mais analítico, o que eu estou querendo dizer que o mais analítico, na verdade, é... Vão ter mais laboratórios em tudo que é lugar. Vocês vão ver laboratórios de dados espalhados em tudo que é lugar, sobre tudo que é assunto. Tá? Além disso, vocês vão ver aplicativos e ferramentas disponíveis sobre tudo. Essa ferramenta aqui... São todas as fotos dentro do Twitter. Fotos de perfil dentro do Twitter. E ela automaticamente faz a classificação, clicando pelo país, para entender se tem mais fotos de mulheres ou de homens. De que idade são essas mulheres e esses homens. Essas pessoas estão olhando mais para cima na foto, para baixo, para o lado direito, para o lado esquerdo. Automaticamente, a máquina faz reconhecimento facial e começa a clusterizar. Cada vez nós vamos ver mais ferramentas como essa aqui que vocês estão vendo agora. A gente vai chegar num nível que vai existir personal analítico. Todo mundo vai ser analista de dados. Hoje a gente já carrega no smartphone uma capacidade de analisar a performance de esporte, por exemplo. Ou batimento cardíaco, ou outras coisas. Live. Vocês terminam uma corrida e vocês têm toda a performance acompanhada. Vocês são analistas dos próprios dados. Isso vai ser sobre tudo, gente. Sem distinção. Tudo isso vai acontecer e está acontecendo, na verdade, nesse momento. Quando a gente fala da revolução analítica, é preciso entender que ela é um processo. O que eu mostrei para vocês um pouco agora aqui foi sobre os dashboards. Mas eu comecei a dizer o seguinte, se eu tenho informação em tempo real, eu posso começar a determinar regras automáticas para as coisas acontecerem. E quando eu automatizo alguma coisa, eu estou criando um algoritmo de recomendação. O próximo passo é a inteligência artificial. Então, é meio inevitável para a gente ir para isso. Ou seja, a gente não vai fugir da história de todos sermos analistas de dados, nem que sejam dos nossos próprios dados, de alguma forma. Para provar isso, a gente criou, junto com o pessoal da Campus aqui, um data wall. Esse quadro criado aqui pela gente fez que, enquanto vocês estivessem dentro da feira, ele está ali à esquerda, as pessoas puxavam a linha delas, dizendo a opinião delas sobre a feira, sobre o evento, sobre tudo o que está acontecendo aqui dentro. No momento que vocês fizeram isso, vocês se tornaram geradores de dados e, ao mesmo tempo, analistas de dados. Muitas vezes eu passei por lá e tinha gente dizendo assim, nossa, como tem mulheres do sul, como tem homens do sul e no nordeste são mais mulheres. Lá no norte são mais mulheres. Por quê? Porque os dados estão mostrando isso. Então, vocês geraram os dados e analisaram esses dados lá. Se vocês não viram ainda, quando terminar aqui, passem lá para ver. Porque a gente transformou e provou para vocês, dentro da feira, que é possível gerar os dados e analisar de uma forma muito simples. Então, não tem como a gente fugir dessa história de algoritmos. A cultura analítica é inevitável. Só que tem dois tipos de caminhos possíveis para a gente como ser humano. Eu vou mostrar os dois para vocês. Vocês podem ser um ser humano que, quando a informação perguntar assim, devo mostrar para o ser humano ou não, né? Vocês podem dizer assim, eu quero configurar que eu quero ensinar a máquina. E é a minha recomendação, tá? O ser humano que escolheu o caminho de ensinar a máquina, é aquele que vai conseguir não ser manipulado pela informação. Ou por outras pessoas. O outro ser humano, ele vai receber uma informação automática. Essa informação que ele está recebendo foi configurada por alguém, que não ele. Entendam que esses dois caminhos, eles só têm uma alternativa. Ou vocês escolhem controlar a máquina, ou vocês vão ser controladas por alguém que controlou a máquina. E é o que acontece hoje nos filtros de bolha de Facebook, Twitter, Instagram, e todos eles, quando entregam a informação para ele. Aí a questão é a seguinte, né? E o que encerra aqui essa conversa, é se vocês querem fazer parte, vocês querem ser indivíduos com capacidade de escolha, ou vocês simplesmente querem fazer parte do grupo. Porque quando vocês estão recebendo a informação que o algoritmo está entregando para você, sem criticá-la, ou sem de alguma forma configurar ele, ou sem fazer escolhas, vocês só estão fazendo parte da manada lá. Vocês não estão vendo nada de novo. Vocês estão dentro de um casulo. E a minha propel aqui hoje é fazer uma provocação. Saiam do algoritmo. Vão aprender a configurar a máquina. Tem um monte de software disponível para configurar isso. Não fiquem escondidos atrás da informação. Não recebam a informação dos outros simplesmente. Escolham operar as máquinas. Gente, da minha parte é isso. Obrigado pela participação. Obrigado para quem ficou aqui até essa hora. Valeu. Posso abrir? Alguém tem alguma pergunta, gente? Uma. Está vindo lá o microfone. Um minutinho. Fala. Tudo bem? Opa, boa noite. Eu sou o Marco. Eu trabalho com administração de sistemas. No caso, a minha dúvida é mais técnica. Fala um pouquinho mais alto, Marcos. Ah, desculpa. A minha dúvida é mais técnica. Quais ferramentas vocês utilizam para essa análise de dados? Como Spunk, Hadoop e demais. E proprietário, não? E etc. A tua pergunta é bem mais profunda do que vai fazer sentido eu responder aqui. Vou responder rapidamente. Existem várias camadas. Existem a camada de trabalhar o dado bruto, que daí nós vamos usar Hadoop ou ferramentas de nuvem do próprio Google para poder trabalhar essa informação. Existe uma outra camada, é a camada analítica, que nós vamos usar um R, ou às vezes até uma planilha, dependendo se tem um volume baixo de informação. E tem a terceira interface, que é a visual. Aí tu vai usar Python ou ferramentas de visualização de BI para poder visualizar essa informação. Então, depende muito do nível que tu vai trabalhar a informação. O nível mais baixo, o nível mais tech disso, normalmente acaba usando o Hadoop ou grandes servidores, grandes softwares plugados direto no servidor para isso. Aí tem que entender um pouquinho qual o nível, tá? Mas... Entendi a pergunta. Ele perguntou o seguinte, se lá, qual agente opera? A gente cria modelo analítico. A gente não constrói software. Então, a gente é a parte lógica da construção do algoritmo ou do sistema de informação. A gente não faz produção de software. E tem parceiros, óbvio, que usam o Hadoop ou outras plataformas lá para isso. Tem mais uma? Oi, Capra. Tudo bem? Parabéns pela palestra. Eu queria, considerando esse movimento de formação do cluster, baseado no padrão e nas repetições do perfil, se fosse possível fazer alguma espécie de relação com, por exemplo, aqui da campus, tem a galera do mundo geek, né? A cultura do mundo geek. Se seria possível fazer uma relação do reforço do próprio movimento da cultura do mundo geek na internet? Algum comentário em torno disso? Isso é bem legal o que está falando, que é o seguinte. Junto com o Francesco aqui, junto com a Campus Party de uma forma geral, o que a gente está fazendo? A gente vai entender os clusters de compulseiros. Então, a gente está pegando toda essa base, influência de mundo geek, todas as pessoas que de alguma forma circulam, desde o pequeno até o grande, está botando dentro de uma grande base de dados para entender todo o comportamento da comunidade como um todo. Esse é um trabalho que começou agora, a gente está recém iniciando. A gente já espera esse ano ainda em Brasília, daqui a pouco já mostrar alguma coisa. Então, a gente já vai começar isso, de entender melhor qual é o tamanho da influência ou engajamento ou até impacto da sociedade, da Campus Party hoje, como comunidade. Então, a gente acabou de começar esse trabalho e aquilo lá do painel é o pedaço físico disso que a gente vai cruzar lá na frente. Certo, Francesco? Mais alguma pergunta? Boa noite, Capra. Tudo bem? Aqui. Eu já participei de algumas competições de Machine Learning no Kaggle e a minha principal dificuldade quando eu estou participando de uma competição é qual algoritmo usar. devo usar árvore de decisão, regressão linear. O que eu digo, assim, regressão linear tem algoritmo de prediction, mas também tem de classificação. Então, eu tenho essa... Tu é um programador? Sim, eu trabalho com Data Science também. Tá, mas a tua formação é técnica, programação, tech, ou é estatística matemática? É de tech, sim. A tua pergunta e essa... E essa... A tua colocão é super legal, tá? Porque, assim, ó, os cientistas de dados, hoje, como foi caracterizado, ele não cabe numa pessoa só. Porque o que você está fazendo de pergunta, um estatístico matemático consegue te responder. É um complemento. Essa é uma pergunta que só no software, aspas, pra isso, tá? Tu não vai encontrar resposta. Tu precisa entender a modelagem. E a modelagem foi ensinada lá na disciplina, lá no curso de estatística. Então, é um complemento entre o modelo analítico, mais a aplicação disso como algoritmo, que é a tua programação ou o tech disso, tá? Lá no site, capra.com.br, tem uma... A gente fala sobre o cientista... O cientista de dados unicórnio. Procura lá. E aí tem exatamente as dimensões e como que eles se complementam. A gente não conhece nenhum que seja um unicórnio. Por isso que chamam unicórnio, tá? São complementos de características, personalidades e perfis que compõem a área de ciência de dados. Um é mais tech, um é mais business e um é mais modelos analíticos, que é estatístico, matemático. Então, dá uma lida lá que eu acho que vai responder mais em detalhes isso. Eu queria... ...tô já sem voz. Desabafar. Porque eu leio uma notícia toda negativa da Campus Party. Não, posso fazer. É no Estadão. E falava que a Campus Party não tinha grana para contratar grandes palestrantes internacionais e demais. Isso é compreço de vira-lata do jornalista. É ignorância do jornalista, dos dinossaurios do Estadão que vão morrer. porque esse cara não só é um dos grandes caras do Big Data no mundo, senão que é brasileiro. Mas como não se chama Michael Katzo, caralho, de não sei o que coisa, para o jornalista não tem valor. Ou cobra. é um garoto que... pilla. Então... a gente está trabalhando para entender mais vocês, para dar mais o que vocês querem, para dar poder a vocês, para fazer mais coisas. porque temos que matar todos esses dinossaurios o mais rápido possível. E não temos um meteorite que lhes mate. Temos capra, temos os cobras, temos todos os que passaram por aqui. E seguramente vocês voltam para casa um pouco mais felizes e um pouco mais com a cabeça aberta para muitas coisas. E a última coisa que quero falar, e desculpem que roubo a esse precioso cara, mas depois quando ele desce você pode perguntar. Eu perguntei para para o Ricardo, o que é que você quer? O que é que você... Qual é o teu sonho? Obrigado. Que a campus... Eu quero me ter toda a disposição de você. E ele me falou, eu quero evangelizar a maior quantidade de garotas e garotos sobre o Big Data. Porque seguramente esse jornalista ou essa jornalista do Estadão que não tem os colhões de assinar com nome e com nome não sabe a diferença entre inovação e fazer um aplicativo para paquerar ou comprar pizza. Nada é o contrário de um cara que faz uma lanchoneta ou uma discoteca. mas se nós queremos ter poder temos que falar com esses caras escutá-los porque vai passar por o Big Data por a inteligência artificial por o blockchain esse tipo de coisa. Eu quero agradecer muito a ele porque além de tudo é uma pessoa maravilhosa muito querida. E vocês sabem que eu não falo isso com os outros palestrantes. Obrigado, querido. Tem mais duas perguntas, tá, gente? Não sei se alguém quer... Oi, boa noite, Capra. Boa noite. Sensacional a sua palestra. Obrigado. Foi muito dito aqui na Campus Party diversas outras palestras sobre acredito eu que outro meio de trabalho com esses dados. É sabido que nós estamos numa era que a gente gera muitos dados e que as empresas não sabem nem como organizar isso e tirar informação disso. Então, um das outras palestras que eu interpretei foi como trabalhar com esses dados criando um algoritmo de IA pra isso, né? Com uma forma de modelagem. Do que você passou aqui, eu encarei mais com um modelo de monitoramento e análise. Aí eu queria saber se realmente tem essa distinção entre essas duas visões e como é essa área de monitoramento. Obrigado. Eu mostrei um gráfico e obviamente durante a palestra eu precisei passar ele um pouco mais rápido, mas ele mostrava exatamente o que você está falando. Um momento de monitoramento que a partir do momento que eu entendo um padrão eu posso criar um algoritmo no segundo momento. Depois que eu criei o algoritmo. Porque na verdade a partir do momento que eu entendo um determinado padrão eu vou dizer que o algoritmo significa X mais 1. Porque na verdade ele vai só repetir aquela informação. É simplesmente uma recomendação de uma regra pré-determinada por humano. Então se eu monitorar e analisar eu tenho a resposta para criar um algoritmo mais eficiente. O algoritmo mais eficiente para virar inteligência artificial é um passo muito curto. Porque no momento que tu diz que as recomendações estão certas manda repetir as recomendações e entregar direto para o usuário. Então sem o monitoramento tu não vai ter bons algoritmos e não vai ter inteligência artificial. A regra nasce no monitoramento porque é onde tu faz a análise do dado. Sem análise tu não tem algoritmo. Então partir do algoritmo e tentar descobrir entregar qualquer coisa para a pessoa que tu está impactando ele vai encher o saco de ti. A não ser que tu já tenha entendido o padrão analisado e faça recomendações corretas que é Spotify e Netflix fazendo recomendação. Ah, mas eles também erram. Eles erram. No momento que eles errarem mais do que acertarem é porque eles estão fazendo as análises durante o monitoramento errado. Então lembra que a origem eu parti da ciência para poder chegar no algoritmo. Sem o modelo não tem algoritmo que acerte. Mas tua pergunta passou de sentido. uma coisa é eu executar o software para repetir e depois que eu entender a repetição eu poder fazer com que ele faça automaticamente que é inteligência artificial e aqui eu mostrei e dei ênfase para a parte científica. Monitora entende constrói o modelo só depois constrói o algoritmo. Pode me procurar uma pergunta super boa. Maravilha. Mais uma vez parabéns pela palestra e assim não sei se todo mundo teve a mesma curiosidade que eu mas você apresentou vários softwares de monitoramento e tal twitter os melhores emotions usados você poderia citar alguns nomes aí das ferramentas? Cara a gente tem uma lista que deve ter lá Letícia umas duzentas e poucas ferramentas de todos os tipos desde visualização cruzamento análise uma boa parte delas está disponível dentro do site num link de ferramentas são ferramentas entenda sim uma coisa que eu acho que é uma coisa super importante quando pergunta de ferramenta quantas são gratuitas? a resposta é muito simples se ela for gratuita e útil para ti ela vai deixar de ser gratuita e o cara vai começar a te cobrar e quanto é grátis é porque ele não entendeu ou como monetizar ou porque ele não entendeu o valor que tem para ti então tu vai encontrar bastante ferramentas lá no site a gente está sempre colocando colocando coisas novas lá mas de cabeça eu teria que citar as duzentas eu não vou ter obviamente mas entra lá no site você vai achar quase todas que a gente falou que mostrou aqui vão estar lá pessoal obrigado boa noite Obrigado.